Galo, galo do primeiro jogo contra na Libertadores Levi, vai ser o quarto jogo da temporada, o último antes da estreia na Libertadores, dá pra dizer que o time já tá do jeito que você quer ou ainda falta alguma coisa? Absolutamente não, é uma incógnita a gente tem, claro uma certa lógica da manutenção do time do ano passado por agora, mas é um outro momento, então a gente precisa fazer as coisas bem feitas agora, porque no ano passado nós já fizemos, entende? esse é o grande problema, então é claro que existe uma lógica em dizer que é uma sequência mais fácil, vamos dizer assim menos difícil, pela manutenção do elenco mas novas situações vão ser criadas nós vamos jogar contra outros adversários e outros momentos difíceis, então a gente tem que transformar tudo isso novamente em bons momentos para o Atlético Levy, falando do jogo desse sábado contra o Democrata você já definiu se o Michael Suell realmente será o titular e com relação ao Cardenas, fica na relação de banco pode entrar durante a partida? já o Michael deverá começar a jogar na partida e o Cardenas deve ficar no banco a gente já viu a lista da Libertadores com os 30 jogadores inscritos pelo Atlético para essa fase de grupos Levy não há assim grandes surpresas seria meio que impossível isso mas chama atenção a presença do André que é um jogador que tem se esforçado muito nos treinos a gente tem visto e ele tem total confiança Levy, presta a Libertadores por isso ele está inscrito você respondeu por mim claro eu não seria capaz de colocar um jogador que estivesse fora nós já conversamos sobre isso eles estão no espírito muito legal estão bem todos trabalhando legal também então eu conto com todos aqueles momentos é a mesma coisa os momentos ruins que nós tivemos no ano passado nós temos que esquecer também agora nós temos um presente e mesmo os momentos bons que nós tivemos também já ficaram para trás então a gente tem que começar uma outra história agora e por isso que eu preciso contar com todos os que estejam com vontade de ficar no Atlético Levy, ainda uma outra questão falando sobre esse grupo os 30 que você definiu para a Libertadores você já sinaliza dessa forma que o grupo está mais ou menos fechado ainda pode ter uma mudança uma chegada uma saída para a primeira fase naturalmente fechado é, você também me respondeu seria mais ou menos isso mesmo pode acontecer da saída de um a vinda do outro porque esse é o nosso trabalho é o mercado é o mercado de repente vem uma oferta maravilhosa para um jogador que você nem espera e o clube tem que pensar numa situação dessas então são situações que vão sendo criadas assim mas se você mantiver 90% acima de 90% é ótimo para você conseguir bons resultados em várias competições Levy, quando um treinador vai fazer uma lista importante como essa quais os critérios que você utiliza? Bom, em primeiro lugar aquilo não existe uma coisa assim uma característica que te leve que faça te levar um jogador no meu modo eu não entendi é sempre uma série de circunstâncias que envolvem por exemplo qualidade técnica a qualidade tática a qualidade física o número de jogadores na posição então sabe são uma série de situações assim que você às vezes tende a optar por um jogador que muita gente acha que não deve ir então são situações assim que acontecem mas são normais normalmente vai o que a maioria pensa mais ou menos como a seleção brasileira 80, 90% não, é isso mais ou menos está ok mas sempre tem alguém discutindo 10, 20% porque não dá para agradar todo mundo dentro dessa discussão de 10, 20% talvez o nome do Guilherme esteja em função da lesão do contrato ainda não prorrogado como é que isso está sendo trabalhado neste momento porque ele foi inscrito é o problema está mais relacionado ao contrato do que da contusão então é isso está mais com o Maluf que pode responder melhor isso para você mas na minha opinião está mais relacionado ao contrato se ele resolver a coisa do contrato ele vai ser um jogador importantíssimo para nós Galo 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 Galo